Hi guys, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês como reaproveitar o seu potinho de Nutella que é maravilhoso, né? Então, como passou a Páscoa e com certeza você deve ter ganhado alguma coisa de Nutella, né? E se você é viciado e vive comprando Nutella, muito bom pra você, porque você pode fazer e fica uma decoração muito linda e parece que o potinho de Nutella tá ainda cheio, né? Então, chega de enrolação e agora vamos para o Nutella, hein? Uou! Pra começar a gente vai precisar de tinta acrílica e pintar todos os potinhos que você tiver por dentro Quando estiver bem sequinho, você pega a tampa e vê se tá tudo funcionando direitinho Agora você imprime esse molde que eu vou deixar na descrição do vídeo pra você Ou você pode tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de lavar pra você conseguir deixar o rótulozinho que tem Daí você não precisa imprimir Nesse grande você vai fazer um furo bem grande também na tampa E no pequenininho você vai fazer só um furinho pra dar pra passar moedas Mas antes de você cortar a tampinha, tire esse plástico porque fica bem mais fácil de cortar depois E agora já está pronto! Pronto! Mas pessoal, foi isso pro vídeo de hoje Espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado Não esqueça de clicar muito no gostei De me seguir lá nas minhas redes sociais Compartilhar... Compartilhar esse vídeo com todo mundo Pra gente logo botar a meta de 100 inscritos Então é isso! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!